Pacientes com câncer de mama podem contar agora com o medicamento Trastuzumab-Entazina, indicado em monoterapia, método em que o processo de tratamento é realizado utilizando apenas uma droga ou procedimento para tratamento de pacientes classificados no nível HE-R2 positivo da doença. A portaria que incorpora a medicação ao Sistema Único de Saúde, o SUS, foi publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira. De acordo com o Ministério da Saúde, a tecnologia recebeu recomendação favorável de incorporação ao SUS após passar por uma avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, responsável por assessorar a pasta nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS. Em relação aos números, segundo a OMS, em 2018, mais de 620 mil mulheres morreram de câncer de mama em todo o mundo. No Brasil, o número total de novos diagnósticos ao ano chega a 60 mil, resultando em uma taxa de incidência de 60 por 100 mil habitantes. Em 2017, o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, reportou 16.724 mortes em mulheres. No ano de 2018, o Brasil foi o quarto país com a maior incidência em câncer de mama e o quinto em mortalidade. Estima-se que a incidência entre as brasileiras nos próximos 20 anos terá um aumento de 47%, afirmou a Organização Mundial da Saúde. Obrigado. Obrigado.